Música Olá rapaziada, beleza? Wolf X3, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra que, Cásio? Nós já estamos aqui Solta tu, solta tu, é muita emoção Galera, é o episódio antes da guerra, velho A gente vai atacar a base do pessoal no próximo episódio Tá todo mundo no servidor E, Cásio, você tá com esperança que a gente vai ir bem, vai ir mal, o que você acha? Eu tenho a certeza que a base deles vai deixar de existir, meu Tipo... Eu vou, só olha pra minha mão A coisa mais forte que eles fizeram lá na nossa base, na primeira guerra Foi mandar para os Jardes Mandar pelo Jardes Sim, nós nem tinha muita coisa, hein? Pera! Lembrei-me agora O quê? Será que a reenforça do Obsidian vai pra lua? Vai, vai pra lua... Nó, é mesmo! E tem como pegar com um portal gun? E podemos utilizar três portal guns para a lua Nossa... Bora no final fazer isso, mandar toda a base deles para a lua? Sim, mano! Assim que nós tivermos tudo pronto De explodir tudo, de ter tudo explodido Aí sim, mandamos tudo para os Jardes O que sobrar E, galera, mano A gente fez algumas regras aqui, né, Cásio? Para não ficar muito... Muita desvantagem para algum dos lados Bom, não é valer a look potion Eu fiquei bem triste com isso, né, galera? Não te preocupes que para uma próxima De certeza que vai valer Porque eu tinha umas 10, 15 look potion Não vai valer, Cásio Meu Deus do céu Não vai valer também o quê mais, Cásio? A bruxaria do Pig? Eu acho que não vai valer as opções A bruxaria do Pig? Pelo menos as coisas mais opções dele Não vão valer Porque, tipo, são muito opções E vai ser dois pets por pessoa Eu, no meu caso, vou com um pet de regeneração de vida Aham E com o pet do Endermanzinho, mano Esse pet aqui, Cásio, é um... Eu tenho mesmo, eu tenho um pet Eu vou com o Ronaldinho aqui, filho Nós, para utilizar o pet do Enderman Tipo, nós temos de clicar nele com o botão direito, né? Sim, você tem que ter comida, tá? Para dar para ele Ia, comida? É, é o budget nugget Então é só você colocar um negócio Ronaldinho, tu passa no fogo? Aqui, ó E tenho que ter Nether Quartz também para o outro? No outro, não sei o que ele come, velho Eu nem usei ele direito, entendeu? É Nether Quartz, meu Ó, eu vou conseguir essas coisas, galera Eu vou com essa armadura de obsidian que o Poké me deu aqui, ó Eu até tenho duas, eu não sei por que você fez duas, idiota É, porque eu tinha muita Ah, ostentação É, você está, né, filho? Você tem uma casa para você? O quê? Obsidian Tenho, eu tenho uma para ele também Obsidian que? O sword tenho, tenho Não, obsidian, helmets, negócio, tudo Ah, sim, tenho tudo, tenho tudo Beleza, eu vou com a mini laser que eu quero arrebentar a base dos caras por dentro Mano, sabe a máquina dos caras, a casa? O quê? Eu vou fazer fileira na base dos caras Caralho do caras Caralho do laser Eu vou fazer fileira na base dos caras Bom, eu também vou com a Portal Gun, vocês sabem disso Eu tenho dois packs de indústria TNT Então, meu filho do céu Caraças Achas que vale a pena levar flint and steel? Cara, eu acho que não Pelo que eu vi a base deles, eles... Como que se diz? Não tem nada de madeira Só a casa do Luis Mais ou menos que é de madeira É, mas por dentro delas todas são, tipo É só revestido em uma camada por fora de obsidian Espera aí, eu vou deixar as tochas do redstone E vou levar a... Ah, você não precisa levar pra TNT isso É É só cê bater na TNT É só cê bater na TNT Não, na indústria é o TNT Eu tenho TNT normal também Eu só tenho indústria Mano, eu tenho dois packs de TNT normal e dois packs de indústria Caraca, você tá ostentando, hein? O que eu usou nos dois passados também, Casio As coisas do Resende mais OP Tá no segundo andar dele É? Tá, tipo, máquina, máquina pra caramba Mano, nós temos que explodir tudo Vamos tentar pegar os negócios dele, velho O SESC compensa pegar ou o SESC explodir, velho Mano, eu vou ser sincero Nós temos muita coisa, meu Eu tenho coisa escondida que eu não mostrei pra galera Eu também tenho uma base Ainda tenho uma base escondida que nunca ninguém soube qual era Sério? Ninguém Tipo, ninguém Nem vocês sabem onde é que é O único que sabe é o Poké Eu sei O único que sabe é o Poké Mano, eu fiz uma estratégia Wolf, eu fiz uma estratégia No início, depois da Primeira Guerra Que ninguém nunca imaginou Tipo, até o pessoal que era com o Resende Que era da time do Resende Disse, caraca, o Casio fez uma estratégia foda Mano, eu fiz duas bases exatamente iguais Sério? Dois buracos no chão exatamente iguais Um, o Poké cuidava E o outro era eu que cuidava As coisas mais importantes estavam na minha base Mas nós fazíamos entender a toda a gente Que a base verdadeira A única base que existia era a do Poké Sim O pessoal foi lá Na cara do Poké Mano, roubaram as coisas do Poké Pensando que eram as únicas coisas que nós tínhamos E tínhamos muita coisa ao pé lá Tínhamos um Um gerador de Obsidian lá É, eu tinha lá, eu tinha feito Eles roubaram Obsidian pra caraça e não sei o que E eu depois no episódio seguinte A rir muito, mano Caraca, velho Foi a melhor estratégia de todo Ele nem me conta Vocês sabem, né, galera Depois eu falo que eu vou trair ele Ou o filho da mãe Eu achei que era o pique aqui, velho Caraca, a gente ia arrebentar ele Caraca, senhora O Casio me deu essa espada aqui também Eu nem sei se ela tá boa ou não tá boa, Casio Na moral Qual espada? A rápida que você me deu Vocês têm que colocar agora em off-camera Depois deste episódio Vocês têm que colocar quartzo Mais blaze powder E colocar também Como é que se chama? Uma bola de moss Que é pra ela se regenerar automaticamente Ela dar muito mais dano do fogo E ela ficar com Sharpen Que é o quartzo, tá? Mas ela dá dono, tipo Ela é re no kibe Olha isso Ela é re no kibe, olha isso Ah sim, se vocês clicarem com o botão direito Vocês conseguem fugir facilmente com ela Tipo, se vocês clicarem com os dois botões E ao mesmo tempo Vocês atacam e fogem Ai, caraca É re no kibe ela Ela é re no kibe Ela é muito forte Ela é muito forte Meu amor de Deus Mas se vocês colocarem as coisas que a minha tem Porque a minha tem mais coisas que as vossas Amanda 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 Vocês precisam de Nether Quartz Eu tô vos a dizer o que é que vocês precisam Porque eu não tenho Tipo, vocês têm que procurar em off-camera Tá, a gente vai ter que fazer muito rapidamente, né? Sim, sim, sim Assim que acabarmos o episódio Vamos lá procurar isso no Nether Que tipo, é praticamente tudo no Nether E tem uma fortaleza Tipo, ao lado do nosso portal É, sim, eu tô ligado Caraca Carlos, eu tô ansioso pela guerra, hein, velho Mano, eu também Porque esta guerra vai ser muito mais OP do que a primeira, mano E agora é a nossa hora, né? Eu, nos meus últimos episódios Eu fiz, tipo, uma passagem secreta lá pra baixo, entendeu? Sério? Dá pra entrar ali Já cai perto da base do Luiz Na frente da casa do Resident Evil Ah, nossa E, mano, se não eu fendi junto ou separado, velho, lá? Mano, no início vamos juntos Depois vamos separados O duro, galera, é que eles são 5 A gente é 3, né? É, sim Esse é o problema A gente tem que usar estratégia em escondido A Miss não vai poder participar, infelizmente Caraca A gente sai em Curitiba, né? É, sim Caraca Nós não temos PCs suficientes Ela não vai conseguir participar Tá, mano Eu sei também que as coisas do Luiz ficam lá embaixo Carlos, as coisas boas dele Mano, pra vocês terem a noção Nesta guerra Tá na mesma casa Eu O Luiz E o Pig Então, se a gente perder vai ter porrada ali Mano Casio, dá conta, hein? A galera vai achar que a gente briga na vida real, tá ligado? Mano, eu vou esvaziar o meu pé e o do Luiz, mano Ai, eu duvido Se eu não vier as cara Então, galera Esvaziou em mim Então, galera Vamos esperar essa guerra aí, mano Vamos atacar Caso Sim, mano Vamos que vamos, velho Eu boto que a gente consegue fazer um estrago lá, hein, velho Ah, eu tenho a certeza Que vamos fazer um estrago Aliás, a base deles vai deixar de existir De certeza, mano Eu sei que eles estão fortes Mas a gente está forte também, mano Os caras falaram Eles estão muito fortes Mas a gente está forte também A gente vai conseguir fazer um estrago Eu tenho certeza Então, galera Quem estiver torcendo para o nosso time Tem que fazer o que, Casio? Deixar um like Torcer para a gente Torcer para a gente Nos comentários Sim E mandar noites E mandar... Não, isso não Snapchat Só participou Então, vocês torçam para a gente, galera Para a gente ganhar essa guerra Porque a primeira Eles foram zoeiros Não foram zoeiros É, eles quiseram ser zoeiros Já mandar para a lua E não sei o que Não sei o que mais Mano, a base deles vai voar para a lua Vai explodir com a industrial TNT Vão ficar sem nada Tipo, sem nada Cara, sabe o que eu vou ter na próxima guerra Tipo, se a gente for atacar eles? O que? A minha nuque Cê? Ela está na metade Mano A nu... Mano, com uma nuque A base deles desaparece Mano Não é uma base Isso é um mapa inteiro Nós só precisamos de ativar a nuque e já está Mano, na próxima guerra eu vou levar ela Caraças, mano Na próxima guerra que nós já queimos a base deles, né? Sim, sim Então, mano, vai ser muito OP, galera Então, mano, fiquem ligados aí, galera Amanhã, meio-dia e meio do caso Vai sair um pouco antes do POC Não sei que horas que eu saio da galera Mas, mano Amanhã sai a guerra Então, fiquem super ligados em todos os canais aí Que amanhã É o dia Então, chama Ludmilla Que é hoje Não, é amanhã Na verdade Amanhã não é verdade Então, é isso aí, galera Torção pra gente nessa guerra Que a gente vai ganhar essa guerra desses malditos E é isso aí, caso Põe sua armadura logo, vai Sentido, vai A minha armadura? Um, dois Qual armadura queres que eu coloque? A mais forte, vai A mais forte A mais forte O filho da mãe Não Você pegou a ser forte mesmo Você viu? Pera, vai Vai, vou colocar aqui a armadura Não mataca porque senão ela gasta-se Pronto Só que ela é mó ruim, né? Tipo, ela é mó... É, sim Ela é mais... Ela é a que acaba mais rápido Mas eu tenho aqui A mesma que vocês também Encantada E tenho uma de diamante Encantada também Caraca Os caras tão fortes, hein, velho? Então é isso aí, galera Torçam pra gente Deixa aqui o like Vou ver aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal E é nóis, galera Então é isso aí Alguém quer falar mais alguma coisa Antes da guerra? Última palavrinha Antes da guerra? Eu quero dizer que Depois da guerra Acho que uma equipa Vai ficar sem casa Casa? Três contra cinco Galera Sente que a gente é muito fera, velho Sim, mano Então é isso aí Amanhã a gente se vê aqui na guerra E é nóis Até começou a chover, caso Pra... Então é isso aí, galera Ó o seguro deles Um beijo Um abraço E tchau Tchau